Cuiabá 21 de outubro do ano de 2018, salve cordeiro de Sousa a todos! Hoje a banda Racional Universo em Desencanto de Cuiabá, sobre a regência do maestro João Andrade Sousa, está se apresentando na Praça do Amarelinho, no bairro Morado Ouro, com o petróleo integrada, com as festividades em comemoração aniversário da nossa amada Cuiabá Sadverde, rumo aos seus 300 anos! Abraço fraterno a todos! De Cuiabá, do Grécia Maria, para Racional NT Notícias! Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal